MÚSICA Mesmo feliz do meu destino Se ficar no mar, fazer fim Mãe, fica no meu coração Se eu for pra mim, o corpo da mão Se eu for pra mim, o corpo da mão Ele vinha, ele vinha, cruz Se eu for pra mim, o corpo da mão Descisa confiar Se eu for pra mim, o corpo da mão Nossa Senhora, Nossa Senhora A minha mão, cuidando o meu coração A minha vida Tu merece Nossa Senhora Viverá Cuida do meu coração A minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do meu destino Cuida do meu destino O que eu for pra mim, o corpo da mão Do meu destino Do meu destino Não pode Aumenta a minha fé Amém. 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 Amém.